Eu já esperei, tanto que já descei Se ainda espero, não quero dizer Eu já tentei, mas não te encontrei E em desespero, só quero dizer Hoje eu sei, o que foste para mim Mas não te quero dizer Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti Agora que já não estás ao pé de mim Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti Agora que já não estás ao pé de mim Eu já chorai, mas não te perdoai E não te vero, não quero sofrer Agora eu sei, nenhuma conta mais Deste meu sangue respira por ti Hoje eu sei, quantas páginas me dei Mas não te quero dizer Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti Agora que já não estás ao pé de mim Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti Agora que já não estás ao pé de mim Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti Agora que já não estás ao pé de mim Ao pé de mim Obrigada!